Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Barbie Roberts e eu tenho 3 irmãs e nós moramos em Los Angeles, é, quer dizer, em Malibu. Eu nasci em Wisconsin e a gente mudou pra cá quando eu tinha 8 anos. Pais são escritores e eles sempre gostaram da ideia de criar os filhos na praia. A gente vai todo ano pra Wisconsin no Natal. Eu acho que eu tenho o melhor dos dois mundos, eu posso surfar e brincar na neve. Eu e as minhas amigas adoramos falar das nossas ideias. Músicas novas, filmes e vídeos favoritos, dicas de estilo e de moda. Então a Skipper, minha irmã, disse que eu poderia fazer esse vlog. Tcharam! Então hoje aqui eu vou falar das 10 coisas que vocês talvez ainda não saibam sobre mim. Primeira, minha matéria preferida na escola, ciência e inglês. Eu adoro ler e fazer experiências. Eu sou muito curiosa sobre tudo, não, só sobre química. Quando a gente mistura as duas coisas. E eu gosto de arte, música e comida. Dois, eu não gosto nem de aranha e nem de refrigerante. Até posso gostar de aranhas, porque a culpa não é delas que eu tenho medo. E quanto ao refrigerante? Bom, é uma longa história. Número três, eu canto enquanto eu faço lição de casa. Inventar músicas e me ajuda a decorar a matéria. Vocês também fazem isso? Número quatro, eu e as minhas amigas adoramos pintar as unhas. Sabe aquelas canichinhas que a gente usa pra desenhar nas unhas? Número cinco, eu comecei a escolher minhas roupas quando eu tinha 2 anos de idade. Bom, mas nem sempre tudo combinava. Às vezes você quer usar roupa de balé rosa e às vezes tênis vermelho. Mas as roupas sempre expressam perfeitamente o meu bom humor. E quem você quer ser, certo? Número seis, eu adoro mel com qualquer coisa. Até com brócolis. Número sete, eu e as minhas irmãs brincamos de um jogo. E se? E se eu fosse inventora? O que eu iria inventar? Ou e se eu fosse uma seria mágica? Quais seriam os meus poderes? Qual seria a minha casa? Número oito, eu tive aula de standard pet e origami. Bom, não ao mesmo tempo. É claro que seria difícil deixar o papo. Porque eu fico caindo todo o tempo. Mas, estou pegando o jeito. Número nove, ok, agora vou falar do refri. Tem a ver com um concurso de verão, uma piada engraçada. E um, ah, vamos dizer que eu estou dando um tempo do refri. Por enquanto, ainda mais com a Chelsea por perto. Número dez, coisas que me fazem feliz. Ouvir os passarinhos cantando na minha janela. E dividir as coisas que eu mais gosto com os meus amigos. É isso por hoje. Até! E no meu próximo vídeo, eu te explico o que quer dizer Tatee. Ah, mas não se esqueça. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau! 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 Obrigado.